Música Conversa com meu povo Homens a serviço de todos Amanhã a igreja celebra os santos apóstolos Pedro e Paulo Considerados colunas da igreja A cada ano Esta é também a comemoração do dia do Papa Quando levamos as nossas preces Por aquele que foi constituído Sucessor de Pedro e Bispo de Roma E seu nome hoje é Francisco Nesses dias O Papa cria um novo grupo de cardeais E também abençoa os palios Sinal de comunhão Dos arcibispos Desde o ano passado nomeados É a igreja Que manifesta sua unidade Consolida seus laços E acolhe os exemplos dos santos Escolhidos para serem sinais Do amor de Deus Pela humanidade No serviço que lhes foi confiado Os apóstolos de Jesus foram homens escolhidos Chamados quando se encontravam em suas lides diárias Alguns eram pescadores Alguns eram pescadores Outros funcionários Ou também cobradores de impostos Alguns mais inteligentes Outros imitados em sua ingenuidade Ou em suas dúvidas O que chegou depois de todos Paulo Foi perseguidor ferrenho dos cristãos da primeira hora Para depois Já convertido Fazer a experiência da presença do ressuscitado Por último Diz ele na primeira carta aos Coríntios Capítulo 15 Versículos 8 a 10 Por último Apareceu também a mim Que sou como um aborto Pois eu sou o menor dos apóstolos E nem mereço o nome de apóstolo Pois eu persegui a igreja de Deus É pela graça de Deus que sou o que sou E a graça que ele reservou para mim Não foi estéreo A prova é que tenho trabalhado mais do que todos eles Não provavelmente eu Mas a graça de Deus comigo Não eram menos humanos do que qualquer um de nós Com suas qualidades e seus limites Jesus os chamou por pura gratuidade Asegurando-lhes como faz com a sua igreja No correr dos séculos As graças necessárias para levar adiante a missão Amados Com a carga de sua humanidade Tudo puseram à disposição de Deus e de sua igreja Na última ceia O primeiro e pequeno grupo aprendeu a lição do lava-pés Norma de vida para todos que se sentem Amados Chamados Escolhidos Para o serviço de Deus e da humanidade Entendeis o que vos fiz Vós me chamais de mestre e senhor E dizeis bem Porque eu sou Se eu mestre e senhor Os lavei os pés Também vós deveis lavar os pés uns aos outros Dei-vos o exemplo Para que façais assim como Eu fiz para vós Um comentário magnífico de São João Crisóstomo Por meio de homens ignorantes A cruz persuadiu E mais ainda persuadiu a terra inteira Não falava de coisas sem importância Mas de Deus Da verdadeira religião Do modo de viver o evangelho E do futuro juízo De incultos e ignorantes Fez amigos da sabedoria Vê como a loucura de Deus é mais sábia que os homens E a fraqueza mais forte Pensando nisso Paulo dizia O que é a fraqueza de Deus é mais forte do que todos os homens Com isso se prova a pregação divina Quando é que se pensou Doze homens sem instrução Morando em lagos, rios e desertos Que se lançam A tão grande empresa Quando se pensou Que pessoas que talvez nunca houvessem pisado em uma cidade E em sua praça pública Atacassem o mundo inteiro Quem sobre eles escreveu Mostrou claramente que eles eram medrosos E pusilânimes Sem querer negar ou esconder os defeitos deles Ora Este é o maior argumento em favor de sua veracidade O que diz então a respeito deles Que preso Cristo depois de tantos milagres feitos Uns fugiram O principal deles o negou É evidente Que se não o tivessem vivo Ressuscitado E recebido assim a grande prova de seu poder Jamais Se teriam lançado em tamanha aventura Testemunhas do ressuscitado E é por causa da fé que eles Experimentaram e pregaram Que nós também seguimos A mesma estrada A missão Que receberam De levar a boa nova até os confins da terra Continua em todos os tempos Ela se atualiza nos ministros Que são escolhidos Por Jesus No meio de todos os povos Ao chamá-los O próprio Senhor Desconcede a força e as graças necessárias Vindo em socorro De sua fraqueza Entretanto Na justa medida e no estado de vida A que cada cristão é chamado Todos têm a tarefa de fazer chegar à igreja Onde quer que se façam presentes Uma pessoa marcada pela graça Dos sacramentos da iniciação cristã Batismo Confirmação e Eucaristia E pela força do Espírito Que a conduz E o Espírito não abandona a igreja Essa pessoa pode ser Um princípio Para a implantação da igreja Vale recordar A experiência hoje Florescente Da igreja da Coreia A Coreia tem cerca de 500 batizados De adultos por mês A história da Coreia No início da evangelização Foi conduzida por séculos Cerca de dois séculos ou mais Apenas pelos cristãos leigos Onde quer que alguém responda Como Simão Pedro Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Ali Pode nascer um núcleo De vida cristã A ser reconhecido E valorizado Pela igreja Já que a profissão Autêntica da fé Levará tais pessoas A estabelecer Os laços de comunhão Com quem tem A tarefa De confirmar Os irmãos na fé O Papa E os bispos Olhando para Paulo Outra sólida coluna Da igreja Contemplamos os passos dados Na conversão E na missão Com a forte convicção Que ele dava As forças necessárias É Cristo Que vive em mim Minha vida atual Na carne Eu a vivo Na fé Crendo no Filho de Deus Que me amou E se entregou Por mim Deixou-se Paulo De tal modo Moldar pela graça De Deus Que lhe foram Concedidas Todas as forças Necessárias Para ampliar os horizontes Da igreja Com seu zelo apostólico Ao final Paulo pode dizer Com surpreendente Com surpreendente sinceridade Quanto a mim Já estou sendo oferecido Em libação Pois chegou o tempo Da minha partida Combati o bom combate Terminei a corrida Guardei a fé Desde agora Desde agora Está reservado Para mim A coroa da justiça Que o Senhor O justo juiz Me dará naquele dia Não somente a mim Mas a todos Os que tiverem Esperado com amor A sua manifestação E desejamos Hoje e amanhã Asegurar ao Papa Francisco Sucessor de Pedro Missionário A moda de Paulo Homem a serviço De todos Cujo ministério Faz a igreja Sair de si Para ir ao encontro Das pessoas E das culturas Nossa unidade Nosso afeto filial Nossa gratidão E nossas orações Afim de que realize Com toda a força A missão Que a providência Lhe confiou Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssimo irmão Hoje e amanhã Celebração de São Pedro E São Paulo Em todas as paróquias Do mundo inteiro Nas celebrações Da missa Ou outras celebrações Nós temos A coleta Chamada do Óbulo de São Pedro É uma coleta De convocação Pontifícia Integralmente A coleta Da sua paróquia Da sua comunidade Deve ser encaminhada A cúria metropolitana É uma importância Que é colocada À disposição do Papa De vez em quando A gente fica sabendo Ah A igreja Mandou uma ajuda Para tal lugar Que houve um terremoto Que houve algum problema Social muito sério É resultado Dessa coleta Que nós fazemos Hoje e amanhã Eu peço a você Que participe Da Santa Missa Ou de outra celebração Em sua paróquia Ou comunidade E seja generoso Seja generosa Ao participar Da coleta Do Óbulo de São Pedro Perguntas Que nos foram enviadas A primeira é de Mateus Da paróquia Do Cegado Coração De Jesus Meu questionamento É a respeito Do SEC Fiz a primeira etapa Em 2015 Continuei Nos encontros De círculo E hoje sou coordenador Do círculo Que participo Quando me tornei coordenador Eu solicitei Os livros Bases do movimento Os quais estão descritos No temário Na ocasião Me responderam Que esses subsídios Eram de posse Somente dos casais dirigentes O que me causou estranheza Perguntei a outras pessoas E algumas disseram Que essa postura Está errada Mas ao informar isso Me disseram Que foi a orientação Recebida pelo setorial Diante disso Gostaria de saber Qual é o correto Eu realmente Não posso ter esses livros Houve uma má interpretação Quanto a essa questão Na minha paróquia Mateus Primeiro Agradecimento Por você estar Tão envolvido No SEC Como coordenador De círculo Eu sugiro a você Que tenha Uma conversa Com o setorial Do qual faz parte A sua paróquia Porque é claro Todos os movimentos Ou serviços Como é o caso Do SEC Organizados na igreja Tem o seu regulamento Eu não tenho aqui Nas mãos O texto Que regula O funcionamento Do SEC Que é tão importante Fundamental Para que o SEC Tenha Esta vitalidade Que experimenta Até hoje Então Eu penso Que seria Muito oportuno Que você procurasse Saber o nome Do casal setorial Da sua paróquia E verificar Como estão As normas A respeito Disso Eu penso Que Cada Movimento Ou serviço Tem as suas orientações E é bom Que nós Acompanhemos Estas tais Orientações Elesni Maria dos Santos Qual a posição Da CNBB A respeito Da nossa Nação brasileira Haverá uma Convocação Das dioceses Nesses 300 anos Da aparição De Nossa Senhora Aparecida Pedindo A onipotência Suplicante De Maria Que rogue Por nós Um dia De oração 24 horas Pela terra Da Santa Cruz Veja só Elesni Nós estamos O tempo todo Rezando Nessas intenções Então Não está previsto Até agora Pelo menos Que eu saiba Um outro dia De oração Convocado Para o Brasil inteiro O que nós fizemos A CNBB Propôs Convocou E todas as dioceses Fizeram O dia de Corpus Cristo Como o dia De orações Pelo Brasil E é claro Nas visitas Da imagem De Nossa Senhora Aparecida Nos vários eventos Eu vou Cada dia As paróquias Praticamente Não passo Um dia Em que Nas orações Dos Céus Nas paróquias Não haja Um pedido Para a superação Do ambiente Terrível De corrupção Que nos encontramos Em nosso país É preciso rezar E rezar muito Sugira aí Na sua paróquia Que se faça Um momento Especiais De oração Nesta intenção José de Castro Da paróquia Coração Eucarístico De Jesus Gostaria de perguntar Se devemos Cobrar De Deus Haja vista Que em Malaquias 3.10 Deus diz Provai De mim Provai De mim Não é colocar Deus A prova Certamente O texto Da Bíblia Que você José de Castro Usou Talvez a tradução Não seja mais Adequada O convite É que a gente Prove O valor De Deus O amor Dele Não temos Que cobrar Nada de Deus Porque tudo Que ele nos oferece É com muita Gratuidade Com muita Bondade Tudo aquilo Que nós Damos É sempre Menor Do que Aquilo Que Deus Já nos Oferece Francisco Cardoso Lima Comunidade Coração De Fátima Gostaria De um esclarecimento Por que a TV Nazaré Reproduz propaganda Defendendo a reforma Da previdência Proposta pelo governo A própria CNBB Se posicionou Contra as reformas Francisco É bom nós Esclarecermos uma coisa Todas as televisões São concessões Concessões Do governo federal Concessões Se você observar Todos os canais Tem que passar As propagandas Institucionais Do governo Mais ainda As televisões Como a nossa Que são concessões De canais educativos Inclusive Porque não podemos Fazer Outras Podemos fazer Propagandas De produtos Etc Nós somos Obrigados Mesma coisa Que acontece Na época de eleição De repente Chega lá Um candidato Que fala Alguma coisa Contra a doutrina Da igreja Aquele horário É reservado Para a propaganda Eleitoral E nós somos Obrigados A colocar A disposição Então Portanto Essas propagandas Institucionais Do governo Todos os canais São obrigados A apresentá-las Independente Se nós estamos De acordo Ou não Sabemos que É importante A reforma Da previdência Mas Não podemos dizer Que estamos De acordo Com a forma Com a qual Ela está sendo Encaminhada Maria Raimunda Isso que ele contou Um grande abraço Um grande abraço Para todos Desejo De um final De semana Vivido Com muita Intensidade Na graça De Deus Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto